Agora vamos acompanhar o depoimento de idosos aqui de Campo Grande, vítimas de uma invasão de menores infratores dentro de casa. O casal e o netinho foram surpreendidos e ameaçados pelos adolescentes que depois de fazê-los reféns e promover uma verdadeira bagunça, foram embora levando o que podiam da casa. A imagem impressiona. Difícil de acreditar que este adolescente de 14 anos, ainda com a aparência de menino, já esteja envolvido no mundo do crime. Foi apreendido depois de se embrenhar no Matagal. Por mais de 3 horas, manteve em cárcere privado este casal de idosos, morador da região oeste da cidade, junto com o neto de 7 anos. Ela tem 64 anos e o marido 71. Passaram o período da tarde fora de casa e quando chegaram, suspeitaram de que algo estava errado. Eu senti pegadas de tênis de barra e já vi que ali teve alguém ali. Horas depois, o menor junto com outros garotos invadiram a casa e anunciaram o assalto. O casal de idosos ficou junto com o neto em uma cama. Momentos de terror. E a minha preocupação, quando ele falava, deita os três nessa cama, eu pensei, agora nessa cama vai ter sangue, eles vão pegar a faca e vai nos matar. Conforme o tempo passava, a angústia aumentava. E o medo de morrer também. As ameaças eram constantes. Cara, 3 horas com pessoas te ameaçando que vai te matar, que vai te matar, que vai te matar. É a parte pior que eu já vi na minha vida. Depois de apavorar a família, os envolvidos, todos encapuzados, renderam o aposentado e saíram com o carro da vítima. A esposa achou que nunca mais fosse vê-lo. Achei que eles iam levar o meu esposo para fazer todos os gostos deles e depois eles iam matar ele e deixar ele dentro do carro. Momentos depois, a polícia foi acionada e apreendeu o adolescente. Mas a diligência continua na tentativa de localizar os outros integrantes do grupo. Tem um que é conhecido nosso, a gente já identificou o mesmo e tem um terceiro aí que a gente ainda não conseguiu identificar. Mas em contato com as vítimas, posteriormente, a gente vai tentar chegar a este terceiro integrante. Com a autorização da família, nós viemos até a casa para ver como é que ficou a bagunça e também a sujeirada. Aqui a gente já percebe as marcas dos calçados que ficaram aqui do lado de fora. Olha, nessa parte aqui, a lona de proteção foi rasgada. A lona que separa a parte de dentro da casa da área de lazer. Nós vamos entrar para ver como é que ficou a situação aqui dentro. E aqui na sala, a gente já consegue ter uma dimensão do tamanho da bagunça. Tudo foi revirado. Aqui, Lourival, na frente, tem o quarto do netinho. Olha só, a bagunça que foi deixada. Material escolar, roupas jogadas, brinquedos, livros, tudo foi mexido. Nesse outro quarto, mais bagunça. Mais roupas reviradas pelo chão. Temos também aqui alguns equipamentos eletrônicos logo aqui na cama. O guarda-roupa também foi todo revirado. Ou seja, aquilo que eles conseguiram carregar, eles levaram. O que não conseguiu, ficou aqui espalhado pela casa. Na delegacia, o pai do menor infrator estava desolado. O menino dá trabalho desde os 10 anos de idade. Ele confessa que não conseguiu educar o filho. E que o adolescente merece ser penalizado como gente grande. Eu tenho que ser que nem um grande. Não se pega passando a mão a vida toda da cabecinha de molequinho. Aí o molequinho chega de mata. Aí você voa. Tem que ser responsável pelo usar. Com certeza. Que coisa, né? A polícia já conseguiu recuperar uma bicicleta, celulares, roupas e lâminas de cheque. Que ainda falta recuperar uma TV e um DVD. E essaita é a calamidade. Como quer dizer?